Aí gente, pra vocês que são amadores dos carros antigos, olha que bacana aí, só coisa top dos top, aí ó, e esse aqui é da Idade da Pedra, Simpson, quem é da época que assistiu o desenho do Simpson, vai lembrar aí, Idade da Pedra aí, isso aqui deve dar uma nota preta, aí ó, vai matando saudade aí, abraço pra vocês todos aí, fui!